Rebole pra trás e rebole pra frente Assim, vem, chuchuca, vem, vem dançar com a gente Assim, vem, chuchuca, no verão ficou mais quente Assim, vem, chuchuca, vem, vem dançar com a gente Assim, vem, chuchuca, no verão ficou mais quente Passa óleo, dá suas coisas, dá suas pernas no bumbum Com a marquinha de biquíni, enlouquece qualquer E passa óleo, dá suas coisas, dá suas pernas no bumbum Com a marquinha de biquíni, enlouquece qualquer um Vem com chuchuca, vem com chuchuca, assim Rebole pra trás e rebole pra frente Assim, vem, chuchuca, vem, vem dançar com a gente Assim, vem, chuchuca, no verão ficou mais quente Assim, vem, chuchuca, vem, vem dançar com a gente Assim, vem, chuchuca, no verão ficou mais quente E passa óleo, dá suas coisas, dá suas pernas no bumbum Com a marquinha de biquíni, enlouquece qualquer um E passa óleo, dá suas coisas, dá suas pernas no bumbum Com a marquinha de biquíni, enlouquece qualquer um Vem com chuchuca, vem com chuchuca, assim Rebole pra trás e rebole pra frente Assim, vem, chuchuca, vem, chuchuca, assim Rebole pra trás e rebole pra frente Assim, 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 assim Chapa é quem, chapa é quem Assim, 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 assim Chapa é quem?